No programa de hoje vamos mostrar como funciona o novo software de gestão de processos da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. O sistema desenvolvido pela Secretaria de Informática torna o trabalho mais ágil e eficiente. Outros destaques do programa são a lei que confere mais autonomia aos delegados de polícia e a realização de mais um mutirão de conciliação. E na nossa entrevista vamos conversar com a juíza Socorro Pinto, titular do Juizado da Violência Doméstica e Familiar de Natal. O TJTV de hoje está só começando. A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte conta agora com uma nova ferramenta de gestão. O software Nure vem proporcionando mais rapidez no despacho dos processos. O programa ainda está em fase de implantação. Mas os avanços que ele trará aos serviços já são comemorados no tribunal. A rapidez oferecida aliviará a demanda de recursos que aguardam a apreciação da Vice-Presidência para retomar a marcha processual. Esses recursos estão atrelados a temas articulados em recursos repetitivos em tramitação no STJ e repercussões gerais em tramitação no STF. A partir do momento que esses recursos forem sendo solucionados, forem sendo julgados, os recursos sobrestados que estão atrelados a eles vão ter sua marcha processual regularizada. Deixam de ser suspensos e retomam sua marcha normal. E o número de processos nessa situação não é pouco. Temos aproximadamente em torno de 2.500 recursos sobrestados. São recursos especiais, extraordinários, aguardando a solução da controvérsia perante o STJ e o STF. Antes do novo sistema, o controle de todos esses processos, acomodados aqui no Departamento de Jurisprudência, vinha sendo realizado de forma manual através de planilhas, o que exigia maior demanda de tempo e também de pessoas para o tribunal. É o que destaca o secretário de Tecnologia da Informação do TJ. Hoje, com o desenvolvimento desse sistema, haverá menos necessidade de profissionais para fazer essa gerência, exatamente no Ré. Eles poderão ser desviados para outras tarefas. O programa acumula ferramentas e traz soluções para o judiciário, conhecimento desenvolvido por próprios servidores da casa. O sistema possibilita cadastrar um novo processo que entra na vice-presidência, gerar relatórios dos tipos de paradigmas, como eles chamam, dos tipos de assuntos para poder, através desses tipos, saber o que deve ser enviado aos órgãos superiores. Relatórios dos processos que têm o mesmo assunto em comum e outros relatórios mais específicos do setor. Também, a consulta das matérias existentes, diante de toda aquela demanda, todo aquele montante de processos, através de uma pequena consulta, sabe-se o que se tem de fato na vice-presidência. Uma consumidora de São Gonçalo do Amarante, município da região metropolitana de Natal, vai receber da Cozerne quase 4 mil reais de indenização por danos morais. A empresa suspendeu o fornecimento de energia elétrica na casa da consumidora, por causa de uma cobrança indevida. Além da indenização, a terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça determinou também a extinção da dívida e o restabelecimento do serviço. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte acaba de promover mais um mutirão de conciliações. Desta vez, a ação envolveu clientes da rede de supermercados Bom Preço. Tempo e recursos economizados para os dois lados, em situações que podem ser resolvidas facilmente, quando se opta pela conciliação. Foi com essa ideia que a Ana Paula compareceu ao mutirão de audiências promovido pelo Centro Judiciário de Solução e Conflitos do Tribunal. E resolveu entrar em acordo com a rede de supermercados. Para não perder mais tempo para solucionar o problema e para também facilitar a vida do judiciário, né? Porque já tem tantos processos, um processo tão beija que não era nem para ter acontecido isso. Era para a empresa ter reparado o dano para evitar esse tipo de constrangimento para o consumidor. A iniciativa envolveu mais de 90 processos em tramitação nos juizados especiais de Natal e comarcas da região. Em todos os casos, a figura do conciliador tem um papel fundamental. Esclarecer e orientar necessariamente ao promovente. O promovente é aquele que está procurando resolver um problema que venha a existir. Então, o conciliador, ele basicamente vai fazer com que ocorra um consenso. No mutirão, a função é exercida por estudantes de direito através de um convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e o núcleo de práticas jurídicas desta faculdade. O tribunal promove cursos juntamente com a faculdade, capacitando os alunos como conciliadores para participar das audiências, digitar audiências e incluso também nas atividades da prática jurídica, que é da faculdade. Este já é o sexto mutirão realizado somente neste ano aqui na primeira Câmara de Resolução de Conflitos e Mediação da Cidade, instalada na Faculdade Maurício de Nassau. E o percentual de acordos alcançados tem sido de mais de 70% em cada iniciativa. Desde 2010, nós começamos com os mutirões de IPVAT, que teve um resultado excelente. Depois dos mutirões de IPVAT, fizemos já mutirões com as universidades, com empresas de telefonia. Vários, o que nós chamamos de grandes litigantes, procuram o judiciário para que sejam feitas essas sessões de conciliação e resolvem o processo. E no próximo bloco, você acompanha, sancionada a lei que amplia a autonomia dos delegados de polícia na condução das investigações. E ainda, uma entrevista com a titular do Juizado da Violência Doméstica e Familiar de Natal, a Juíza Socorro Pinto. Alô servidor, quem é você? Responda ao Censo do Poder Judiciário. Você encontra o questionário no site do CNJ, a partir do dia 26 de agosto. Participam do Censo servidores efetivos, cedidos e comissionados. Para responder o questionário, é muito simples. Basta entrar no endereço www.cnj.jus.br barra censo. Digitar seu CPF e responder as perguntas. Não dura mais que cinco minutos. Caso tenha dúvidas, você pode encontrar o contato da comissão censitária de seu órgão no mesmo endereço eletrônico. Responda ao Censo do Poder Judiciário. Seu futuro está aqui. CNJ. Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte divulgou o relatório final da atuação do Expresso Judiciário na comarca de Touros. No total, foram emitidos 1.296 despachos, 1.189 sentenças e 494 decisões. Também foram realizadas 284 audiências e quase 3 mil atos processuais. Depois da passagem do Expresso Judiciário, o Juizado Especial da comarca de Touros ficou sem nenhum processo pendente e nem despachos de decisões ou sentenças. Olá, pessoal! Hoje vamos aprender o sentido de mais uma expressão em latim usada no juridiquês. Longa manos. Será que é fácil de acertar? O oficial de justiça é o longa manos do juiz na execução da intimação. Pode ser uma camisa longa, não? Não é isso? Longos irmãos. Uma coisa demorada? Uma estrada longa. Com certeza coisa boa não é. Longos amigos. É, alguma coisa comprida, longa, que tem a ver com comprimento. Gente, o juiz Guilherme Cortez, que é assessor da presidência do Tribunal de Justiça Potiguar, me explicou que longa manos, ao pé da letra, significa longa mão. No meio jurídico, essa expressão é bastante usada para designar aquele que executa a ordem de alguém. Como, por exemplo, o oficial de justiça, que é quem faz cumprir as decisões do juiz. Sendo naquele momento a extensão da mão do juiz. Ok, pessoal? A gente se encontra de novo no próximo Jurídicas. Tchau! Foi sancionada a lei que garante a autonomia aos delegados de polícia na condução das investigações criminais. Aqui no Estado, a lei foi bem aceita pela categoria, apesar da necessidade de investimentos em infraestrutura que possibilitem o exercício pleno da lei. Um avanço para os delegados de polícia. A lei 12.380, barra 2013, determine regulamento o exercício da função em termos práticos e jurídicos, oferecendo condições para que o delegado possa conduzir a investigação de maneira fundamentada. Na verdade, o que ela vem, essa lei, é transformar o inquérito em um instrumento de garantia, e facilitar com que a autoridade, os indiciados, tenham conhecimento de quais são as razões que levaram ao ato de indiciamento. A principal inovação da lei, justamente, é exigir uma fundamentação técnico-jurídica do indiciamento. O juiz ressaltou ainda que a lei é benéfica para a sociedade. Um ponto positivo seria o fortalecimento do poder do delegado, mediante as investigações de crimes contra o patrimônio público, os chamados crimes do colarinho branco. Essa exigência de fundamentação é muito importante, principalmente para os megaprocessos, processos envolvendo muitos réus, organizações criminosas, crimes contra a administração pública. Então, deixa mais claro quem deve ser indiciado e quais são os motivos, ou seja, os motivos suficientes que indiquem a autoria do indiciado. A lei estabelece ainda que o delegado só poderá ser afastado do cargo em caso de motivo de interesse público ou do descumprimento de regras que possam levar a prejuízos na investigação. A presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Norte participou diretamente da formulação da lei e enfatizou os benefícios do dispositivo para os delegados e a sociedade civil. Essa lei, ela traz garantias para o delegado de polícia, como, por exemplo, além de reconhecê-lo como um operador de direito, traz a questão de, por exemplo, o inquérito policial civil não ser avocado por um superior hierárquico de forma indiscriminada. Então, isso fortalece, isso garante e dá mais segurança à autonomia, ao delegado, na presidência e na condução da investigação. A delegada também não deixou de criticar os problemas estruturais da Polícia Civil do Estado, que afetam diretamente o trabalho dos delegados. Nós enfrentamos no Rio Grande do Norte graves problemas estruturais, temos, enfrentamos problemas, sim, de falta de condições de trabalho, até como eu já destaquei, em razão da precariedade do Instituto Técnico de Polícia, que, embora tenha bons profissionais, mas não tem os meios técnicos para efetuar uma série de perícias. Outra dificuldade da Polícia Judiciária também é a questão da insuficiência do efetivo. A seguir, uma entrevista com a juíza Socorro Pinto, titular do Juizado da Violência Doméstica e Familiar de Natal. A gente volta em instantes. Alô, servidor, quem é você? Responda ao Censo do Poder Judiciário. Você encontra o questionário no site do CNJ, a partir do dia 26 de agosto. Participam do Censo servidores efetivos, cedidos e comissionados. Para responder o questionário é muito simples. Basta entrar no endereço www.cnj.jus.br barra censo. Digitar seu CPF e responder as perguntas. Não dura mais que cinco minutos. Caso tenha dúvidas, você pode encontrar o contato da comissão censitária de seu órgão no mesmo endereço eletrônico. Responda ao Censo do Poder Judiciário. Seu futuro está aqui. CNJ. Poder Judiciário. E o programa de hoje recebe a juíza Socorro Pinto. Ela que é titular do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E é esse o assunto da nossa entrevista com ela. Doutora Socorro, é um prazer ter a senhora com a gente hoje aqui. Da mesma forma. A senhora que trabalha numa área que tem uma demanda cada vez mais crescente. Como é a vivência lá no Juizado? Olha, é verdade que estamos recebendo uma demanda muito grande. esperada até porque as mulheres estão sendo esclarecidas através da mídia, através de programas, através do próprio juizado, das delegacias das mulheres, por parte do Ministério Público. Então, elas estão sendo... o alcance está sendo muito grande e elas estão nos procurando, procurando, e a procura tem se elevado bastante. Qual é a idade média dessa mulher e de qual classe social ela pertence? Bastante variada, nós temos pessoas idosas, nós temos crianças envolvidas, né, que também são vítimas, né, do sexo feminino. Então, às vezes, o crime acontece dentro do próprio lar, padrasto, às vezes o próprio pai, a mãe, os filhos, às vezes, agridem a mãe. Então, é num contexto familiar também que é praticado esta violência. Não se trata apenas de casal, pode ser namorados, conviventes ou marido e mulher. Então, a violência doméstica também alcança toda a estrutura familiar. E de várias classes sociais ou não? E de várias classes sociais, né? Não podemos dizer que a camada menos favorável é a que a demanda é maior ou menor. Não podemos dizer isso. Tem a classe média, tem a classe alta, tudo envolvida. E eu tenho o processo de todas elas. A senhora me falava agora há pouco que há casos muito chocantes na sua vivência lá no Juizado. Conte algum que tenha marcado a senhora. Olha, vários. Eu olhei vários casos, chegaram ao meu conhecimento e que marcaram, marcaram. Uma delas, vou citar aqui, foi que a mulher foi agredida pelo namorado, ainda eram namorados conviventes, né? Conviviam, tinham relações, não coabitavam. E ela foi queimada com ácido sulfúrico, quase 80% do seu corpo. Foi uma violência, assim, que a gente não pode mensurar o grau de crueldade ocorrido com esta mulher. E em que estado psicológico essas mulheres chegam no Juizado? Ah, bastante alteradas. É uma pessoa que sofre violência doméstica, às vezes ao longo de 20 anos ou mais, e que vem sofrendo, às vezes, por uma circunstância, por ser dependente, às vezes, do agressor, ou, às vezes, com cinco, seis filhos para criar. E não tem outra opção, se não passar por aquela vivência cruel de sofrimento. Mas, um dia, ela resolve denunciar. Doutora Socorro, e a mudança, a transformação que a Lei Maria da Penha trouxe nesses casos? Sobretudo, com a cultura de retirar a queixa. Logo no início, em 2006, quando eu comecei a lidar com esta lei, eu me senti, assim, uma juíza de primeiro mundo. Porque eu tinha nas minhas mãos todo aquele mecanismo, toda aquela autoridade de proteger uma mulher vitimizada. Independente de advogado, independente da presença do Ministério Público, independente da autoridade policial, e ela chegava ali, a meus pés, contava aquela história. E eu podia tudo, e eu posso tudo. Posso arbitrar alimentos, posso afastar o agressor do convívio dela, posso suspender o direito de visita desse agressor. E posso decretar até a prisão, se for necessário. Doutora Socorro, quem quiser, quem estiver sofrendo esse problema em casa, hoje, que estiver nos assistindo, e que quiser procurar a justiça, que quiser se proteger, o que deve fazer? Ela deve, primeiramente, procurar a delegacia. É o primeiro local. Caso não encontre nenhuma solução no âmbito da delegacia, deverá procurar a promotoria de justiça. E também, no surtindo efeito, com a promotoria, então, o juizado de violência doméstica. E tem, inclusive, as casas-abrigo? Tem uma casa-abrigo, que eu conheço, né? A casa-abrigo, e eu já levei vítimas para a minha casa. Porque o caso era tão grave, tão... Com risco, com risco de morte, que eu tive que levar para a minha casa. Porque eu disse, é o único local que eu acho que o agressor não vai. Ainda é necessário haver uma retaguarda bem maior para proteger essa mulher, não é, doutora Socorro? Com certeza. Nós temos ainda que percorrer um certo caminho longo ainda para a gente adequar a norma de proteção à mulher ainda. Uma retaguarda mais forte, mais eficaz, né? Doutora Socorro Pinto, muito obrigada por ter estado com a gente hoje, tratando desse assunto, que é um assunto de tamanha importância para o esclarecimento da população. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Pois não, em qualquer momento estarei à disposição da sociedade, principalmente das minhas mulheres sofridas. Ok, muito obrigada. E o nosso programa vai ficando por aqui, mas você sabe que você pode acompanhar ainda outras notícias e informações sobre o Poder Judiciário Potiguar pela internet. E também, não esqueça do nosso canal no YouTube. E a gente se encontra no programa que vem. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri